César, sou mulher movida a desafios, você sabe disso. Eu comecei a minha primeira entrevista, fui aqui na Mesa Redonda, aí você inventa de me provocar pela rádio, e pronto, chegou nos meus ouvidos, e eu disse, eu vou lá. Olha, eu sou uma pessoa que marca posição muito clara, ninguém vai me esperar em Caruaru, no espaço da omissão. Eu não sou uma pessoa de me omitir. Eu faço vídeos semanalmente sobre pautas nacionais, e eu sou fiel às minhas pautas, que são pautas progressistas. O que me fez chegar, César, a essa eleição, a Câmara dos Vereadores, são minhas bandeiras de luta, que não são de hoje. São bandeiras que eu carrego, e que eu estou com elas há mais de 20 anos de trabalho pela população de Caruaru, como acadêmica, como advogada, e com os projetos sociais que eu trabalho dentro da SES, inclusive hoje, o Programa Adoção Jurídica dos Cidadãos Presos, ter uma solenidade na SES, está completando 20 anos de atuação. Hoje a gente tem um problema gravíssimo no Brasil, que são bandeiras de luta histórica, que foram fruto do suor, do sangue e das lágrimas, dos movimentos sociais, dos sindicatos, dos trabalhadores, das mulheres, estão sendo abandonados. Nós estamos em um momento em que a democracia está sendo ferida severamente, e que a gente está diante do retorno de um grande retrocesso político e de um conservadorismo exacerbado, que ameaça um conjunto de conquistas históricas. E Raquel ameaça tudo isso? Por que a senhora pulou de Raquel? Mas vamos lá, porque foi que eu... Pulou do barco de Raquel. Engraçado. O que me levou, o que me aproximou da prefeita Raquel Lira, a que eu tenho respeito, sempre tive, foram essas pautas de identidade. Identidade. Então, no momento em que essas pautas começam a ser invisibilizadas e abandonadas, eu não posso trair as minhas pautas históricas. César, eu passei, eu fiz proposituras de emendas agora há pouco. Eu fui estudar, eu sou uma parlamentar que estou iniciando, eu estou no meu primeiro mandato, eu nunca fui candidata à vereadora em Caruaru, e eu entrei na vereança para exercer plenamente minhas prerrogativas constitucionais. Entre elas, não só propor projetos de lei, mas contribuir com a construção de um orçamento para a nossa cidade. Propondo emendas, debatendo, eu não estou acostumada com o ambiente totalitário, com o ambiente autoritário, e a gente não está vivendo uma autocracia, a gente vive uma democracia. Então, a melhor forma de dialogar com o perpétuo Dantas é realmente dialogar, assentar e trazer um conjunto, e debater ideias. Eu tenho uma formação deliberativa. Eu fujo do chamado decisionismo democrático, que é aquele em que o gestor decide e comunica. Então, Raquel concentrou, Raquel fugiu dessas pautas que você defende, e por isso que você deixou Raquel. No momento em que eu faço, acho que desde que você estava lá na eleição da mesa diretora... Desde que você foi a primeira pessoa que me colocou, não se dialoga comigo, não goela abaixo, em nada. Eu sou uma pessoa que tem uma história, da mesma forma que o deputado, o ex-prefeito José Queiroz, tem uma história, e estava defendendo a história dele, contando a história dele, porque está escrita e gravada com impressão digital dentro de Caruaru. Eu tenho uma história de luta também. Então, eu tenho um eleitor que está dentro do fórum, que está na minha sala de aula. E como é que eu sou conhecida em Caruaru? Como uma pessoa lutadora, como uma advogada aguerrida, uma advogada pautada e criada no tribunal do júri, porque eu sou criminalista. Eu não poderia chegar na Câmara dos Vereadores... Quer dizer, eu vou usar um termo assim. Eu nunca fui enquadrada, Sérgio... O que é enquadrada? Olha, eu sou uma mulher que tem autonomia. Quem me tutelou até os 18 anos foi o meu pai, foi Manuel Dantas de Barros, até os 18 anos. Eu comecei a trabalhar com 16 anos. Eu nunca fui enquadrada por diretor de presídio, e aqui eu mando um abraço para o meu amigo Paulão, para o juiz, para o promotor, para o advogado. Nunca, sempre fui uma advogada de defender minhas prerrogativas constitucionais. Eu não posso ser uma vereadora que vou pautar, projetos de lei que têm, sim, viabilidade constitucional, que eu estou levando pareceres de constitucionalistas para dentro da Câmara dos Vereadores. Eu levei todas as minhas emendas, de nove que eu apresentei, sete prosperaram, com parecer jurídico favorável, com parecer favorável da Comissão de Redação de Leis e da Comissão de Orçamento, e mais do que isso, todas dialogando com as pautas da saúde, da educação, falando de infraestrutura, de cultura, de esporte, de zona rural, e foram todas asfixiadas. Na semana em que eu votei contra... Ah, a prefeita sufocou essas suas pautas. Aí eu fui perguntada em uma rádio se a Câmara, a Câmara atual legislatura, está contra a zona rural, o direito das mulheres, o direito das pessoas com deficiência, porque eu tive um projeto constitucional barrado, eu disse, não, minha gente, eu vou defender a minha legislatura, eu vou defender a Câmara de Vereadores do Carbaru, não vamos julgar um momento triste e lamentável por toda uma legislatura que está apenas começando. Houve, claro, alguma coisa, se ele tinha tudo favorável, tudo, pareceres e as comissões, e eu tive todas as emendas asfixiadas, porque não retirei nenhuma, e não retiro, porque eu fui eleita para cumprir o meu mandato, aí a gente tem que fazer o seguinte, o que é abandonar essas pautas? Minhas emendas falavam de inclusão social, de mais dinheiro para melhorar a estrada de zona rural, para implantar um UTI neonatal que Caroro não tem, ampliar leito para criança no Hospital Manuel Afonso, implantar uma política de cultura permanente. E aí é onde entra o meu diálogo com essa aproximação. Hoje, eu tenho que estar no campo da democracia, meu amigo, e eu tenho que estar com quem dialoga. Escute, a senhora falou, ou Raquel ligou para a senhora depois daquela foto com o Zé Queiroz? Não. Raquel não lhe procurou mais? De jeito nenhum. Nem mandou ninguém ligar? Rapaz, socorre, está escapulindo perpétua, a gente tem que segurar ela. Não, ninguém informa, as pessoas me conhecem. Não houve contato nenhum com a presença? De jeito nenhum. De forma alguma. Se intrigaram. Não, eu digo o seguinte, minha gente, eu sou, além de ser vereadora, estou vereadora, eu sou cientista política. Isso faz parte do campo da política. Isso faz parte do campo da política. Se a Queiroz e a Queiroz lhe prometeram alguma coisa, para a senhora pedir voto para eles antes? De jeito nenhum. Nada? De jeito nenhum. Estou aqui conversando com ele, a gente conversou sobre gestão, sobre emenda, sobre processo legislativo, porque eu acho um absurdo uma Câmara que não há diálogo nenhum com o Poder Executivo, e eu tenho vereadores, que eu não vou citar o nome, colegas, que eu tenho todo o respeito, que são antigos, e que disseram, perpétuo, isso nunca aconteceu aqui. Porque Tony Géu dialogava. Porque José Queiroz dialogava. E não existe diálogo. Para que a audiência pública, César Lucena? Para quê? A ouvir. Não, mas se a gente não vai debater a construção coletiva. A audiência pública, para falar de uma loa, para falar do Bem São João, que eu fiz uma emenda que também foi derrubada, para beneficiar os músicos instrumentistas, que ficaram de fora. Quando a lei chega pronta, então a gente ali está cumprindo a tabela para tirar foto. Porque senão vai haver alteração nenhuma. A gente tem que dialogar. A gente tem que ouvir a população. Tem que andar no meio do mundo. Então, veja só, por que adianta a perpétua dantos vereadora abrir um gabinete popular e fazer o gabinete itinerante toda semana, criar uma plataforma digital, se ela não participa, receber demanda e guardar na gaveta? Porque eu vou ficar com medo de propor minhas demandas. A senhora deixa o PSDB quando? Eu não tenho. Além disso, eu sou advogada. Eu não tenho janela partidária, meu amigo. Certo? O que não me impeça. Se fosse assim, a Arthur Lira não estava na posição que está hoje. Isso não implica em nada. Eu não estou criando nenhum momento em fidelidade partidária, até porque eu me filio à corrente do PSDB, da social-democracia. Que defende essas pautas. Que defende essas pautas. Quando eu olho para o meu partido hoje, eu digo, rapaz, eu faço parte de quem se posiciona. Eu me lembro de Franco Montoro, eu me lembro do Mário Covas, eu me lembro daquelas pessoas que lutaram pela redemocratização do Brasil, inclusive na época de um período de exceção. Então, são essas pautas que a gente tem que se posicionar. Dinheiro para a população com deficiência, para a criança, para a pauta da infância e juventude, para a população LGBT, que não se fala nessa cidade. Que eu disse na tribuna, são eleitores, contribuintes, são seres humanos, têm direito à dignidade. Não passa nada. Agora, veja, eu tenho um discurso tranquilo, eu sou uma pessoa madura, e eu sei exatamente o que eu estou fazendo. Eu só não posso estar nos campos, certo, conservadores, em um momento em que esse campo não dialoga, se fecha em copas, e está passando por cima de direitos historicamente garantidos. Olha, eu quero lhe agradecer, muito obrigado pela sua presença, a gente vai ter que fechar com o Zé Queiroz aqui, mas foi importantíssima essa sua fala, do ponto de vista de colocar pontos no exige, esclarecer tudo desse seu desembarque da base.